Ficar forte, hein? Quero ficar forte com os músculos. Ah, os músculos, vai ficar com os músculos imensos, hein? Eu quero ficar forte com um tom. Ah, é? Ah, show de bola, hein? Daqui a pouco eu vou levantar vocês. Ah, precisa, né? É. Olá, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. Eu sou o Pietro Natal e hoje temos convidados. Que convidado, cara? Convidado. Quem que é convidado? Esse aqui, ó. Um ventilador convidado? Uhum. Eu nunca vi isso. É a festa do ventilador. Esse daqui já está fazendo 30 aninhos. Ah, que conversa. Isso aí, pessoal. Curta o nosso vídeo até o final aí. Não se esqueça de avaliar. É muito importante para nós. Deixa o like fora. É aquele like? Porra. Isso aí. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. E também nós estamos deixando aí na descrição o nosso Facebook e o nosso Instagram. Para você entrar em contato conosco. Manda um recado para nós que a gente vai ter o prazer de responder vocês. Isso aí, pessoal. Bora para o vídeo? Bora! Cara, o que você está fazendo aí mais uma vez, velho? Eu vou ligar esse ventilador. Você vai ligando. Não tem nem tomada. Agora a tua mãe achou um lugar legal para colocar teus ventiladores, velho. No meu quarto. É, seu quarto. Nada aqui. Nada de tomada? Não tem tomada. Olha ali do lado. Mas está longe aqui. A tomada não dá certo para precisar de ventilador. Já era, velho. Ó. Quarto do Pietro. Tá? Tudo aí. A foto de quando tinha um ano de idade. E está aí, ó. Agora ele tem que pegar e funcionar os ventiladores dele à mão, ó. Já era, Pietro. Castigo. Depois eu vou botar tudo isso daí lá para o quarto. Aí tu vai ver como é que vai ter de boa o lá. Levar lá no quarto aonde? Lá também não tem tomada? Tem, sim. Tem, não. Tem, sim. Tem, não. Sabia que, ó, o Natan quer que você apresente os ventiladores dele. Ele mandou as fotos para você. Apresentar os meus? Não, o dele. Ah, pai, eu vi. Tem um que é mundial rosa que ele tem a hélice de preto. Hélice preta? É, ele trocou. Ele mudou as hélices, né? É, tem o mundial que é aquela hélice, né? Daquela hélice. É, ele colocou no mundial lá, ele colocou a hélice rosa também, né? É, tem um de coluna. Tem um de coluna, tem um mundial igual o teu ali, ó. Aquele que está ali atrás, ali, ó. É, esse aqui, ó. Igualzinho. Esse aqui, ó. Igualzinho. Não, a hélice também é que a nossa hélice está pintada, né? É, mas é igualzinho. Igualzinho. Muito top o ventilador do Natan, né? É muito top. É isso aí. Top dele. O que eu encontrei aqui? Uma mala? O que é essa mala? É da minha escola. Ah, é da tua escola essa mala? Uhum. Ou é a mala de você ir pra escola? É, é a mala de eu ir pra escola. É? O robozinho pequenininho lá. Ah, MDD2. Acho que é o nome desse robozinho, né? Não, é isso daí, é o... Não é? É o BB4. BB4? Ah, nem sei o nome desses robozinhos aí. É, isso daí eu sei o nome dele, é o BB4. BB4? Tem certeza? Uhum. Sei lá, eu vou falar a verdade pro senhor, não sei o nome. Então, filho, sem chance hoje, hein? Sem chance. Sabia que o Kalel entrou em contato conosco? Você sabe quem é o Kalel? Quem? O Kalel é um piazinho daqui de Curitiba que gosta de você. Uau! Eu acho que eu vou até apresentar os meus oixodos pra ele. Ah, é? Ele falou que os ventiladores dele estão quebrados, e os teus? O teu também está tudo quebrado, né, cara? Só que funciona, né? Funciona. E os deles? O deles que está quebrado, ele falou. Não funciona? É, manda um abraço pro Kalel. Um beijo e um abraço pra você, Kalel. Ah, legal, hein? Eu vou apresentar meus oixodos, Kalel. Esse aqui é o BB4. Mas pra quem que você está apresentando? Uau, é pro Kalel. Ah, é? Uhum. Esse aqui é o Icasa. Icasa. É o Icasa. É Icasa ou é Icasa? Icasa. O que está escrito lá? Leia lá pra nós ver. Icasa. Leia pra mim ver. Icasa. Ah, agora você leu certo. É Icasa. Icasa. É, tá certo. Icasa. Entendi. Esse aqui é o Mondial. Sabe por que tem o número 1 aqui, ó? Por que? O número 1? Não sei. Tem o número 1. Por causa que esse daqui é o primeiro ventilador que foi inventado. Sério? Esse aqui foi o primeiro. Ah, tem que colocar o número 1 nele. É, já esse daqui eu vi. Eu vi só uma marquinha aqui com o número 2. E quando a gente meio que tirou um pozinho, meio que saiu. Agora ele só tem o número 2. Aquele é o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Ah, esses são os números dos ventiladores do teu canal? É. Você colocou números nos ventiladores? Não. É que eles já foram inventados daqui a uns dias. Ah, foram inventados daqui a uns dias. Esse daqui, sabe por que? Como ele é o primeiro, ele é o Mundial Turbo. Mundial Turbo não existe, tem ou não? Ah, você colocou o nome de Mundial Turbo, então? É, eu só coloquei aqui o nome de Mundial Turbo só pra ele ser o Turbo. Porque eu sei que tem até o ali, o Brito e o Turbo. É? Hum. Legal. E como que o... Agora você abandonou a sala, abandonou lá, agora tem que brincar aqui no quarto sozinho. É que a tua mãe mandou você guardar os ventiladores aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vou colocar tudo na sala, daí você vai ficar lá desesperado pra tentar tirar... Não é eu não, cara, é tua mãe, bicho. É sua mãe. Esse daqui é o Mundial Normal, o segundo ventilador que foi inventado. Não sei. Mas esse aqui é o Mundial Normal, não é Mundial Turbo não. Mundial Turbo, Pedro. De onde você tá inventando essas histórias? É, esse daqui é o Mundial Normal. Sei. Esse daqui é o Brito e o Neto, o Turbo. Hum. Três velocidades, igual aquele. E aquele ali é o Mundial. Aquele é um Protect, não é? É, o Brito e o Protect. É. Isso aí, é isso aí. Então, mas me explica, cara, por que que você tá brincando aqui no quarto agora, em vez de brincar lá na sala. É que minha mãe falou um dia assim, ó. Ó, Pietro, vai tirar tudo isso aqui daqui e vai colocar lá no seu quarto. Ah, então é isso. E você tá obedecendo? Você tá obedecendo, então? É o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Um dia eu vou colocar lá no teu quarto e eu nunca mais... Eu vou ficar lá trancado sozinho. Ah, tá bom. Porque ela tem tomada. Ah, tá bom. Lembra que o quarto lá não é só meu, né? Ah, mamãe. 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 We'll go, through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays, and on and on We'll go, through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll go, through the wastelands, through the wastelands Malhação 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 Mas é desse jeito? Vai machucar tua coluna desse jeito aí Esse você não aguenta, muito pesado Aguenta? Isso aí Não, esse você não aguenta Conseguiu tirar? Não Quer que eu tire pra você? Aqui, ó Ó Aqui, ó Você tem que tirar aqui, ó Pesado Pega as duas mãos Ah, é muito pesado isso aí que eu quero pra você Consegue? É, mas é pesado demais pra você Consegue guardar? Você quer que o papai ajude? Esse papai ajuda você Ah Não, são cada vez mais pesados Pesado esse? Cuidado de roubar no dedo, hein Super pesado, né? Pesado Muito pesado esse Ficou forte já? Pesado 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 E aí